Reclamaram da taxa de 60%, agora corrigiram, vai ser 60% mais 17% de CMS, ou seja, 77%. Mas peraí, calma lá, porque a gente pode... O 17% é calculado junto com o 60% ou ele é calculado depois? Porque tem duas maneiras da gente calcular isso, né? O pessoal tá falando dessa taxa que vai vir agora de 17% de CMS, né? Sobre as importações lá do AliExpress ou da Shen ou de qualquer coisa que vier fora do Brasil, né? Então, tem duas formas de fazer esse cálculo, né? Você comprou um produto de R$300, tá? Você comprou um produto de R$300, vai ser mais 77% de imposto, né? Eu acho que dá dois resultados diferentes, né? Ou 300% mais 60%, daí mais 17% em cima disso, entendeu? Dá um pouquinho mais, entendeu? Então, tipo assim, o que acontece nas importações... Eu recebo placas de vídeo, eu recebo hardware vindo de fora do Brasil, tá? Eles pegam... Olha como funciona a taxação, tá? A taxação funciona assim. O produto custou R$500, tá? Vamos botar R$500. O produto custou R$500, tá? Aí o governo taxa em 60%, tá? Não, é assim. O produto custou R$500, o frete custou R$60, R$70, R$80... Geralmente o frete é caro, porque vem frete expresso. Então, no mínimo dos mínimos, R$80, tá? Daí eles pegam o produto mais o frete e aí eles taxam, tá? Geralmente os hardwares que eu recebo são taxados de 60% a 100%, tá? Então, no mínimo dos mínimos, todos os produtos que eu já recebi de hardware na minha vida inteira, nesses 13 anos de vídeo pro YouTube, são de, no mínimo, 60%. Já chegou a 100%. Várias vezes já chegou a 100%. Então, daí eles colocam os 60% em cima daquilo ali, pá. Entendeu? Então, ó, o pessoal falou que é R$1.000 mais 60%. Então R$1.600 dividido por 17% em cima dos... Mais 17% em cima dos R$1.600. É, então, esse é o grande problema, né? A maneira que você calcula, então, não é 77% de imposto, né? Na verdade, com essa correção aí desse cálculo, vai ser um pouco mais de 77%, né? Mas, cara, o que vocês têm que... Vocês têm que parar de reclamar, cara. Vocês têm que parar de reclamar. Vocês não queriam tirar o ditador? Vocês não queriam tirar o ditador? Vocês não queriam tirar o Bolsonaro, que era o ditador? Que censurou a Jovem Pan, que mandou desmonetizar canais no YouTube, né? Mandou prender um monte de gente, mandou, né? Mandou demitir uma galera e tudo mais. Vocês não queriam tirar o Bolsonaro, o ditador? Agora aguenta, irmão. Agora é amor. Agora é amor. Agora é só... É, meus queridos. Agora é muito amor. E o amor, às vezes, ele vem num formato fálico, né? Às vezes, ele vem num formato cilíndrico, né? Às vezes, o amor, ele vem num formato cilíndrico. Entendeu? Então, é isso aí, meus queridos. Vamos aguentar. Vamos aguentar. Vamos trabalhar e tudo mais. E vamos lutar contra o Estado, né? Vamos continuar lutando contra o Estado, né? Custe o que custar, né? Custe o que custar. E já era. É isso aí.